A gente é real, né? A Bela às vezes é muito perfeita. Será que existe? Nossa, obrigada! Não sair do armário, estar no armário foi uma coisa que prejudicou muito a minha saúde mental. Fala, galera! Hoje é um dia muito especial, porque é segunda-feira e é claro que tem o Lambi Lambi. Mas é especial também porque é a nossa primeira gravação presencial depois de dois anos. A gente estava gravando todo esse tempo, todo remotamente. E a minha convidada de hoje é muito especial, porque ela participou de um dos primeiros Lambi Lambi. E agora me deu a honra de estar aqui conversando frente a frente comigo. Seja bem-vindo ao meu estúdio, Bel Moreira! Oi, amor! Oi, gente! Bel, muito feliz que você está aqui. A gente vai conversar bastante, fazer várias perguntinhas, porque o pessoal ama você. Vive te stalkeando nas redes sociais. E a primeira pergunta é sobre Poliana Moça. Eu estou acompanhando de casa, estou vendo o pessoal falar. E eu queria que você falasse da evolução da Raquel, de Poliana para Poliana Moça. E também um pouco da sua evolução como atriz. Você acha que mudou alguma técnica? Como que está sendo tudo isso para você? Acho que a evolução da Raquel tem muito a ver com buscar a independência, ser uma... passar essa fase de adolescência para começar a ser uma jovem adulta, né? É um processo que eu ainda estou nele também. É um processo meio confuoso, vou ser bem sincera. E eu acho que o que mudou muito... Acho que a minha atuação mudou bastante da primeira temporada para essa. Acho que a primeira coisa que faz diferença é que agora eu me sinto muito mais segura como atriz. E isso em cena faz toda a diferença, né? Com certeza, com certeza. Então, acho que tem isso. Também tive outras experiências, eu fiz outras coisas no meio de tudo isso. Uma peça online, um filme, uma série que não saiu ainda. E tem várias coisas. E aí acho que isso obrigou bastante, assim, como atriz. E, bom, em Poliana você tem ali o seu grupinho de amigas, né? Que é formado por Flávia Pavanelli e Alana Lopes. Duas maravilhosas. Vocês são amigas na vida real? Como que é a relação de vocês? A gente é muito amigas. Tipo assim, elas são pessoas que... Isso é muito gostoso, né? Nossa, não. É muito bom. Isso é ótimo. E é difícil, eu acho, encontrar coleções como a que a gente encontrou, sabe? É tipo, acho que cada uma vem de um lugar e cada uma tem uma coisa pra agregar. A Flávia tem um conhecimento de internet. Gigante. Bizarro, assim. Tipo, toda vez que eu preciso de alguma ajuda, eu com qualquer coisa. Às vezes, maquiagem. Às vezes, ai, o que eu respondo pra não sei quem? Ela, tipo, ela é muito fofa. Ela sempre ajuda a gente. Alana é uma grande atriz. Uma grande atriz. Eu tive a oportunidade de conversar com a Alana. É? É. Foi meu primeiro contato, assim, com ela de conversar. A gente tinha visto ela cumprimentada e a gente conversou e eu fiquei apaixonada. Ela tem muito carisma. Ela tem. O sorriso dela, o jeito dela, a personalidade. Eu amei. Quero ter a oportunidade também de conversar, assim, com ela. Ela é impressionante, cara. Ela é uma pessoa maravilhosa, assim. E as duas são pessoas que eu quero muito a minha vida, assim. Mesmo depois que a novela acabar, tipo, eu quero encontrar com elas. Arrole com elas, sabe? Porque elas são amigas mesmo. E vocês têm um projeto fora da novela também, que como são muito amigas, tem o As Amigas. O que você pode contar de spoiler? O que a gente vai encontrar no As Amigas? O que vocês vão conversar? Eu quero saber. Olha, o As Amigas é um projeto muito legal que quando apresentaram pra gente eu fiquei muito, muito, muito animada. Porque eu acho que o foco principal do As Amigas é a gente conversar sobre questões que estão muito alinhadas a sermos mulheres jovens e mulheres que estão crescendo e que estão descobrindo o mundo, sabe? E lidando tanto com as dificuldades quanto com as coisas legais. E querendo ou não, é claro, né, que são três amigas que estão ali comandando, mas acho que quem assiste se sente amiga também, né? Pelo papo, como se fala é uma coisa leve. Questões sobre a vida, eu acho isso muito gostoso de poder aproximar o público de vocês. Eu vou assistir. Acho que a ideia é justamente essa, viu? Eu vou assistir. Tipo, assistirem quem estão no sofá com a gente, assim, na nossa casa, sabe? Demais. Assista, assistam aqui no TVzinho, hein, galera? Não pode perder. Amiga, a gente já se conhece faz um tempo. Sim. A gente sempre conversou muito sobre a vida. Muito. Mas eu fiquei sabendo que atualmente é muito fácil ser Bela Fernandes. É, né? Aham. Pois é. Eu queria saber, assim, como é que é isso, assim? Bela Fernandes tem apenas 1% de problemas na vida? Olha, eu falo que ser Bela Fernandes estaria mais 100% de problemas na vida. Eu acho que seria um pouco ao contrário. Eu sei que por mais que eu tente ser muito verdadeira nas redes sociais e trazer, né, minha rotina e tudo que eu faço, eu não fico demonstrando as minhas fraquezas, muito menos os problemas que eu tenho por trás. E é isso que a internet acaba ou não mostrando sobre a vida das pessoas. Só o glamour, só as coisas boas. E aí, no caso do que aconteceu aí com o tweet, tipo, ah, se eu fosse a Bela, todos os meus problemas estariam resolvidos. E na verdade não, eu ainda tenho muitos desafios pra enfrentar todos os dias. Com a vida, comigo mesma, com o trabalho, com a aceitação de muita coisa. E você tá numa fase ainda, né, que tipo, ainda é óbvio, porque eu também tô nessa fase. Mas, assim, a gente tá crescendo ainda, né, e é um momento que eu acho que é muito confuso às vezes. Sim, são muitas descobertas. Eu, hoje eu acordo querendo uma coisa. Falo, meu, é isso que eu quero pra minha vida. Tô focada. Amanhã eu falo, já não é mais isso que eu quero. Então, eu tô me descobrindo em muitas coisas. E às vezes eu não passo isso nas redes sociais, muito menos as minhas tristezas e os meus desafios, porque eu também não quero que eles tenham essa imagem de mim, sabe? Então, às vezes eu fico até assumida. Falo, não vou ver nada também, nem de bom, nem de ruim, porque eu também não vou mentir. É, eu falo, não vou mentir sobre o que tá acontecendo, mas às vezes eu prefiro não expor. Mas eu gosto de falar, galera, eu sou, tipo assim, só um ser humano. Sou super real, igual a galera que tá assistindo. Porque às vezes tem problema de autoestima, problema na escola, problema com amigos, com familiares. A gente é real, né? Sim. A Bela às vezes é muito perfeita. Falo, será que existe? Nossa, obrigada. Juro, nossa, nada a ver, mas muito obrigada. E agora chegou o meu momento preferido do Lambi-Lambi, que é o momento de tag-tag, um momento em que a gente vai brincar um pouquinho. E eu trouxe um desafio, que eu tô muito animada, gente, não consigo nem conter as emoções. Eu tô nervosa. Que é o primeiro desafio pessoalmente. Preparamos até uma plaquinha. Produção, olha só, gente, a evolução do Lambi-Lambi. Temos a plaquinha do Já, Jamais. E essa vai ser a brincadeira. Eu vou te fazer algumas perguntas e se você faria, você fala que já, né? Tipo, é. Já fiz, já fiz, não fiz, vou fazer. Nunca fiz na minha vida. Jamais faria. Nunca faria. Sim, faria muito. Primeiro é leve. Entrar pra um reality. Eu não sei, eu fico no jamais, mas eu penso no já, mas eu fico no jamais. Eu ficaria um pouco nessa também. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo do hate, do cancelamento. Exatamente. Eu tenho medo. Eu fico pensando... Mas eu adoro a experiência. É. Tipo, os desafios. Eu ia amar. Mano, como deve ser você sair e depois você ver como você é ao longo de um dia inteiro? Eu nunca me vi um dia inteiro. É verdade, né? É isso que eu fico na minha cabeça. Tipo, eu queria muito... Eu ia ficar um pouco paranoica, tipo, comigo. Eu sou muito, tipo, de querer estar bonita. Aí ia, tipo, acordar e ia sair assim, ó, com o edredom. Aí eu vou no espelho. É, eu ia falar, nossa, como será que eu tô agora? Eu ia ficar um pouco com essa coisa na cabeça. Eu ia ficar assim, será que as pessoas estão me achando muito grossa? Será que as pessoas estão me achando chata? Será que se identificaram comigo? Isso eu não sei. Aí eu já, no meu pensamento, não iria pra isso, eu acho. Eu daria aqui um meio, então. Eu também, um aqui, assim. Um meiozinho. Próxima pergunta. Usar as escovas de dente do namorado ou namorada? Já ou jamais? Jamais, jamais, jamais. Tenho muito nojo disso. Eu morro de nojo disso. Eu também, eu não gosto muito, eu sou muito higiênica. Mas eu já fiz. Mas só, tipo, em muito... Cara, não tenho o que fazer. Exatamente, sim. Aí... Talvez eu já tenha feito, não me lembro. Mas eu acho que não. Já fiz. Eu acho que não. Mas não é algo que eu gosto de fazer. Não é algo que está na minha lista de fazeres. É, então é um já, jamais. Pra mim é só jamais. Graças a Deus. Próxima pergunta, talvez seja um pouco polêmica. Mas jantar com o presidente. Já ou jamais? Olha, talvez em 2023, dependendo da situação em que a gente esteja, eu fale já. Mas talvez em 2022 a minha resposta é jamais. Eu não tive muito o que pensar. Eu virei já respondendo. Próxima pergunta. Namorar à distância. Já ou jamais? Eu namoro à distância atualmente. Você namora à distância? E como que é? Eu falo jamais porque eu nunca vivi, mas, tipo assim, hoje em dia eu namoro. Acho que se acontecesse alguma coisa eu ia tentar no começo, mas... É... Sou muito contato, muito carinho. Eu quero estar junto o tempo todo. Eu sou grude. A parte boa é que ela vem a cada duas semanas, geralmente. Ah, porque vocês estão... Então a gente se vê bastante, assim, com bastante frequência. Mas é, quando ela vai embora, ela fica muito carente. Totalmente saindo um pouco da brincadeira, mas qual a maior dificuldade? Eu acho que tem coisas que são muito simples no vivo, que não são na distância. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa... Ah, eu fiquei incomodada com uma coisa. Aí eu vou conversar com ela. O que a gente resolveria em dois segundos e estaria rindo depois, numa conversa de WhatsApp, tipo, não funciona. Às vezes a gente liga, super flui, mas não é a mesma coisa, assim. Mas a parte boa é que eu e ela, a gente se dá muito bem, a gente tem uma comunicação muito boa. Que bom. Então isso não afeta a gente tanto assim, mas... Ah, é triste, assim. E adotar um bebê? Já ou jamais? Ah, eu quero. Eu quero muito ser mãe de ela também. Eu queria muito que minha mãe adotasse, porque eu tenho um pouco de medo, né? Tipo, da responsabilidade de eu ser mãe. Exatamente. É bem mais fácil falar, mãe, adota, por favor. Com licença, mãe. É. Que a gente vai, cuida. Chorou, ainda bem que é sua. Toma aí. É. Se vira. Mas eu gosto muito de adoção. Eu e minha mãe por um tempo pensou em que tinha um menininho e cria muito, mas não rolou. E aí hoje em dia ela já tem três meninas, tipo, o Real fechou a fábrica. Ah, sim. Mas acho que eu adotaria. Eu adotaria bastante. Bem mais pra frente. Eu acho que, tipo, até porque eu namoro uma mulher, então a gente não tem muito uma mulher cis, então a gente não tem como reproduzir. Adoção é uma coisa que, se algum dia a gente... Ai, que casal, hein, amor? E aí, sei lá, entendeu? Ai, fafaminha, né? A adoção seria um caminho legal, assim. Bel Moreira, viver sem celular, já ou jamais? Jamais. É. Então, jamais sem celular. Mas eu ficaria um final de semana. Ah, isso também. Eu já conseguia passar, tipo, um tempo, assim, sem celular. Mas hoje em dia, tipo, com tudo, assim, ainda mais com o negócio de trabalho. Eu sinto que se alguém precisar de mim de trabalho, rápido tá aqui, sabe? E Bel Moreira, largar a carreira de atriz, já ou jamais? Jamais. Eu acho que eu poderia, sei lá, ai, vou começar a trabalhar com música. Vou dar uma pausa, vou deixar mais de canto. Mas deixar de ser atriz, nunca, jamais, na vida. Nossa, jamais também. Então vamos pra nossa última pergunta. Do já ou jamais? Bel Moreira, ficaria com mais de cinco pessoas em uma noite, já ou jamais? Eu tenho que ser sincera, né? Eu já fiz isso. Tem. Hoje em dia, jamais. Porque eu sou casada. Mas eu já fiz. Mas eu já fiz. Não me orgulho. Sou casada. Mas eu já fiz. Já fiz. Sou casada. Mas eu já fiz. Anel. E agora, a gente entrou no quadro no fundo do baú, onde a gente vai lá pro passado de Bel Moreira. E eu encontrei uma menina bem fofinha, onde você disse que era uma menina bem levada. Quem você acha que deu mais trabalho pros seus pais? Você ou sua irmã? Cara, eu tenho duas irmãs, né? Uhum. As duas foram muito de boa. Eu era muito maluca. A minha mãe costuma dizer que ela sobreviveu a minha infância. Eu era bem doida. Inclusive, a foto que eu postei, tô com a cara toda ralada, né? Sim. Que foi de um dia que a gente tava voltando pra casa. Uma coisa simples, né? Tipo, eu vou voltar pra casa, eu vou descontar. E eu tava pulando e correndo e falando e cantando ao mesmo tempo. E fazendo tudo junto. E aí eu caí de cara no asfalto. Eu ralei a cara no asfalto, né? Como diria um meme. E aí eu fiquei bem perto do que aquilo. Aquilo lá, só eu já secarateizada. Nossa. Agora vamos falar sobre tempo. Sobre as pessoas terem o seu tempo. Na primeira temporada do Lambi Lambi, você foi questionada sobre a sua sexualidade. Eu amo! E você simplesmente não estava pronta pra falar sobre. Como que você sentiu o momento certo? Você falou assim, é agora que eu quero falar. O que mudou depois? Que agora você tá muito mais segura pra falar sobre isso. Acho que o que mudou assim, foi que não sair do armário, estar no armário foi uma coisa que prejudicou muito a minha saúde mental. Muito, assim. Acho que quem eu era antes de me assumir, quem eu sou agora, são pessoas que são completamente diferentes. Acho que nem parece que eu soube essa pessoa. Doía pra você, tipo, negar? Doía. Quando te perguntava, você falava... Não. Eu tinha muito medo, porque, tipo assim, eu trabalho com teatro, com tudo isso, desde nove anos de idade. E por conta disso, eu tive que abdicar de muita coisa, né? E tive que crescer muito rápido. E quando você sente medo de perder uma coisa que você passou a vida inteira trabalhando pra ter, é difícil, sabe? Então era tipo, era um ou outro eu sentia. E aí depois de um tempo, eu não tava com nenhum contrato com ninguém, eu tava na minha e eu tava fazendo muito terapia naquela época. E eu falei, cara, eu quero ficar bem, eu tô cansada de me sentir da maneira que eu me sinto, eu quero passar por isso, assim, sabe? E aí eu decidi me assumir da maneira mais sincera e divertida e natural possível. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, tipo, porque acho que todos os meios, assim, da minha vida, tudo que me cercava mudou muito, assim, pra melhor. Que bom. Bel, não queria que acabasse, queria fazer mais perguntas pra Bel, gente, mas o programa tem que chegar ao fim. Sim, isso faz parte. Uma hora tem que acabar e chegou ao fim, mas muito obrigada mesmo por estar aqui. Eu amei que você foi a minha primeira convidada presencial, acho que eu fiquei muito mais à vontade e você é incrível. Eu te amo, você é incrível, eu tenho muito orgulho de você. Eu estou tocando no convidado, você tem noção disso? Que cura, gente! Ai, não, mas eu amo muito você, eu tenho muito orgulho de você e eu amo te ver crescendo cada vez mais, tanto na sua vida pessoal quanto na sua profissional, você é incrível. E eu fiquei muito feliz de ter convidado pra participar aqui. E sucesso sempre pra você, pra gente, pro programa. Pra gente, pro programa. Assim, amém. E você que tá assistindo, gostou do programa, deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigada por ter acompanhado até aqui, baita desafio meu no TikTok e uma foto também lá no Instagram usando a hashtag EpicolaTerezinha. Acompanhe, e as nossas redes sociais vão estar aqui na tela pro pessoal seguir, acompanhar, que a gente posta algumas coisinhas legais por lá também. Beijo, gente, até a próxima. Tchau.